Oi pessoal, tudo bem com vocês, aqui é Invaldo no canal, e acho que viemos com mais um vídeo de Minecraft, e hoje vamos estar comprando o mapa Aether, que custa Minicoin, então não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, olha isso mano, olha esse mapa, ele tá incrível tá bom, é no Minecraft Windows 3, então não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, 1690 Minicoins. Comprado, e agora vamos chocar! Então fã, bora, compramos o mapa aqui, então não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, e hoje vamos chocar esse Aether Dimension, então Então deixe seu like e se inscrever no canal, então vamos estar entrando, porque esse jogo tá sensacional, eu estou com o Daniel, fala aí, Blank Game. Oi gente. Então não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, porque essa dimensão é no Minecraft Windows 3, mais conhecido como Minecraft Patchwork, tá bom? Então mano, vambora, tá bom? Aqui já estamos até usando uma skin, e aí Blank, então vamos estar começando ali ó, é bem ali que é o portal, então gente, eu quero que vocês deixem o like antes de eu clicar e... E o portal se montar, vamos, será que vocês conseguem deixar o like? 3, 2, 1 e... Pronto, o portal está completo, então será que você conseguiu deixar o like? Eu espero que sim. Olha isso daqui, olha esse livro. Blank, está preparado Blank? O Blank já foi? Ô Blank, me espera, me espera. Me espera Blank, porque eu tenho que mostrar pro pessoal, olha, aqui tem essa foice, e também temos essas comidas. E é vimbar as comidas, só que alguém pecou. Bem-vindo a... Espera Blank, para de clicar. Bem-vindo a dimensão tua hétero, aventureiro. Pegue este mapa, porque isso vai ser um ponkia. Você pode me encontrar em uma fila para comprar ou vender seus... Seus pon... Seus itens durante a jornada. Olha, então, ó... É muito importante esse village, é porque a gente pode... A gente pode comprar e fentear itens. Eu também vi que tem conquistas, tem várias coisas... Sumiu. Tem várias coisas aqui, ó. Tem essas... Esse negócio. Não sei o que é, mas tem. Blank não me acerta, hein. Tá, aqui, olha esse mapa, mano. Sério. Vocês viram que custa realmente muito caro de minicóis. Mas eu espero que seja muito divertido. Então, deixe seu like, se inscreva no canal. Então, vamos estar começando a nossa jornada aqui no Aether, tá bom? Talvez se vire uma série aqui para o canal. Então, eu não sei. Depende de vocês. Eu quero ver quantos likes vocês estejam... Né? No vídeo. Para ver se isso realmente vai virar uma série, a série Aether. Vamos estar coletando aqui tudo. Não é, Blank? Vamos coletar tudo, né? Já conseguiu? E eu consegui 28. Eu consegui mais que você. E agora, ó. Aqui tem uma ovelhinha. Vamos acabar com o nosso primeiro monstro. Primeiro, ó. Primeira criatura nova dessa dimensão. Que é a sua ovelha encantada. Epa! Será que vai ser a segunda criatura? Não, não vai ser, não. Ai, ataca! O que é isso, Blank? Eita, quem? Pode ir no monte! Eita! Vamos acabar com ele? Eita! Blank! Blank! Vamos, ataca! Ataca ele! Blank! 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 Não, Blank! Blank! Ah não, Play! Para, para! Eu tô com pouca vida! Eu tô com o Tivita! Fiquei com o Tivita! Mas olha, conseguimos... White List e a Air Coin! Nossa! Que patalha emocionante! Agora... Fica até emocionado! Vamos, sir, para a fila! E olha! O que ele fila... Como é que ele veio? Tá aqui tão rápido, hein? Nem passou pela gente! Olha, tem um quarto isso aqui! Olha, tem como a gente comprar o livro de receitas de ferramentas e o KIA. Aqui, provavelmente, o KIA é de piomas, é. Aqui tem vários piomas explicados em tudo. E aqui, a receita das sarmas novas. Carne de porco e um negócio desse? Nossa! Eu vou comer uma moeda! É lindo! Conseguiu, Play? Boa! Eu mandei um quartinho aqui no... Que? Ele acabou com o quartinho da fila? Eita! Consegui um item poma, hein? E olha o boneco que a gente tá jogando! O boneco tá aqui, hein? Então, estamos já com a skin perfeita. Então, vamos embora! Agora que a gente vai... Agora, eu quero ver se a gente consegue criar uma ferramenta nova. Eu quero ver, eu quero ver. Vamos, Fih! Agora, eu quero ver. Será que a gente queria uma... Eu consegui itens muito poderosos! Peraí! Play? Você tá vendo o que eu tô vendo, Play? Exatamente! Não, não é a Pau! Eu tava quebrando as árvores rápido! Não, olha isso! Olha isso, Pau! Olha isso! Nossa! Não é de ninguém! Então, Pau, agora não é de ninguém! Essa coisa é minha! Não é mais, não! Porque eu coletei tudo! Tudo! E olha esse novo mob, cara! Que legal! Sensacional! Ele é o poder de missão! Vamos, vamos! O Guerreiro acabou com o Play! Opa! Opa! Tá! Foi! Foi! Teu! Teu! Agora vamos coletar os cintas aqui do Play! Que é muito importante! Pronto! Agora vamos tá explorando! Esses novos locais, mano! Então, ó! Ai! Ai! Tem uma nuvem atirando em mim! Tem uma nuvem atirando em mim! Corre! Meu Deus! Realmente esse mapa tá aí, tá sensacional! Mas tá muito difícil também! Tem uma nuvem atrás de mim! É uma impressão minha! Deve ser impressão minha, né? Deve ser! Uou! Checamos no bioma novo, hein! Plum Rios! Plum Rios! Olha! Aqui tem minério novo! Qual é o nome do minério? Minério de ferro! Minério novo! Então, vamos embora! Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal! Então, agora... Estamos sustentando o Considência do Play! Uou! Tem uma fila aqui, cara! Que sensacional! Que legal! Temos uma fila! Oh, yeah! Isto é incrível! Só verificar que o Play não está atrás de mim! E agora, vamos até essa fila! A gente tem dois mapas! O mapa do Play e o meu! Olá, Quarte! Tudo bem! Olha o Filatier aqui! O Filatier que troca itens! Vamos ver o que que tu troca! Nada! Tá bom! Nada que eu consigo comprar! Opa! Mais itens! Eu só estou coletando itens! Porque é muito importante! Itens, 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 só! Itens são fundamentais aqui desse jogo! Entendeu? Porque senão... Porque tem muito item novo! E também muito monstro novo! Se a gente não ficar com item novo, a gente perde para os monstros novos! Nossa, eu expliquei muito bem! Ali tem um... Olha! Tem um barco voador ali! Eita! E tem uma ilha voadora também, hein? Ali! Esse... A Ether realmente é um mapa muito grande e maneiro! Olha! Boa, Quarta! O Quarta funciona de verdade! Não está aqui só para falar que é mais um monstro do jogo, não! Ele realmente ajuda! Então... Agora eu acho que a gente está ficando muito forte nesse A Ether! Só que não! Então, cara! Realmente, tão forte! Não, no início é muito longe, cara! Eu estou explorando o mapa! Uou! Agora sim! Top! Demais! E agora é só a gente passar a coletano! Tan, 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 tan! Tan, 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 tan! E agora... Vamos entrar nessa Tension! Olha isso! Tem... Tem uma torre lá em cima! Opa! O que temos aqui? Nada! Nada! É... Resposta... Pergunta respondida! Não temos nada aqui! Que legal! Que legal! Que legal, mano! Tem nada aqui! Tá! Ali tem uma torre! Que a gente pode estar subindo! Ai! Nossa! Quase que eu caio! Eu quase caí, hein! Imagina se eu caísse! Tá! Então... Ali fica... Uma torre nova, né! Que eu quero estar indo! Opa! Tem álcool ali brilhante, hein! Que que é aquilo brilhante? Oi! Tudo bem? Ai! É um Goblin! É um Goblin! Matei! Tropou! Três! 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 Moetas! Isso aí! E moetas é muito importante! Meu Deus! Gente! Olha isso! Que da hora! Realmente, cara! Esse Aether tá muito completo! Um jogo muito... Muito bom, cara! E olha! Realmente! Vale a pena! Então agora... Eu quero estar encerrando o vídeo com estilo... Vamos subir essa montanha... Porque eu consegui um paraquetas... E agora... Está na hora... De mim... Ir para lá... Coletar recursos! Eu preciso ir até lá... Porque lá tem blocos... Muito importantes! Aquele ali é um bloco muito importante! Aquele azul... Deve ser um bloco de minério! Então, ó... Vamos colocar o minério de ferro aqui... Vamos, ó... Supir aqui... Eu sei que não pode desperdiçar minério de ferro... Mas mesmo assim desperdicei... E agora... Que é a jornada... Comece... Cinco... Quatro... Três... Dois... Um... E... Um... E aí! Ei! É sério? Então tá... Eu vou coletar item... Ai! Mais pão pro sal Se você gostou de mais um vídeo Quem gostou se inscreve no canal Forte abstutos E até o próximo vídeo Fui tchau pessoal